Música 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 É isso ai pessoal Vida de canavira Isso aqui é brincadeira Aí ó, tomba no tomba Dois tratô Aí ó Pra tentar segurar Do outro lado é apoio e esse aqui vai puxar Vocês que pensam que vida de canavira é fácil É não Tá ai parceiro, como é que é o negócio aí Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.